E aí, grande, mestre. Você viu, rapaz? Você é mestre da língua russa. Ah, rapaz, estou falando em russa aqui, rapaz. Você é comunista aqui da gente, rapaz. Você está certo. Estamos de volta aqui com 15 minutos sobre a dublagem. Aliás, para você que é surdo, a legenda é a sua dublagem. Você já viu que às vezes você bota naquela opção de dublagem e eles falam realmente tudo ali. Escrevem tudo, tipo sussurros, apreensão, choro. Aí, quando rola a música, rola só uma clavezinha de sol, assim, já viu? É, rapaz. Qual é a outra clave que não é de sol? É a clave da chuva. Tá bom, legal. A clave da chuva. É muito interessante. E tem também uma coisa que é muito legal, que são algumas palavras que a gente só vê em filme dublado. Por exemplo, o tira. Ou os tiras. Não é quem é o traficante que um dia vai estar... Ai, meu irmão! Sujou! Olha os tiras! Né? Isso não é uma coisa que acontece, né? Não rola. Não rola. Se você... Pare, pare aí, garotão. Eu sou um tira. Mexa esse seu traseiro e fique longe de encrenca. Ei, senhora Macallister! Ei, bud! O meu e minha bola caiu no jardim dos Macallister. Ei, bud! Sua bola caiu em nosso jardim! Rola umas coisas assim também. Que loucura, rapaz. Agora, altas aventuras, tiras, pura adrenalina, traseiro e encrenca. Realmente são palavras que a gente só vê em filme dublado, né? Pelo amor de Deus. E, Goyne, tem uma coisa muito bacana também que é o seguinte. Esse e-mail que nós recebemos do Tiago Costa, de BH, que diz o seguinte. Sou fã do 15 e gostaria de ver o Kiabo imitando o Sidney Magal. E aí, Kiabo? Vai encarar essa agora? Ué, vamos aí. Mas é lógico, rapaz. Eu toco de tudo aqui. Eu sou um grande imitador, rapaz. Então, Kiabo, vamos lá. Kiabo mandando um Sidney Magal sobre o quê, Kiabo? Que você vai cantar pra gente? Só pra saber. Ah, rapaz. Vou cantar sobre a crise da indústria fonográfica. Crise da indústria fonográfica. Vamos lá. Kiabo, Sidney Magal, crise da indústria fonográfica. Foi. A crise na indústria fonográfica. A crise na indústria não dá pra aguentar. Eu agora vou falar pro Kiabo e o Adnet. Que eu não vendo mais, não vendo nem mais um CD. Eu quero vê-lo vender. Eu quero vê-lo vender. Quero vê-lo vender. Quero o meu CD. Porque ninguém mais vende nada. A pirataria nos quebrou, que palhaçada. A indústria fonográfica vai falir. E os 15 minutos vai ficando por aqui. Ah, moleque. Grande imitador. Porra, foi. Então se você quiser mandar o seu desafio pra mim ou pro Kiabo, que tá aí se revelando um grande imitador. Marcelo.adnet.com.br. E agora, uma mensagem minha, realmente na câmera fechada, pra terminar o programa. A mensagem é a seguinte. É isso aí, galera. Vamos até ficar por aqui então, porque vai ter mais, hein? Daqui a pouco tem muito mais aqui no 15 Minutos. Ei, senhora McAllister, venha ver o que eles estão vestindo. Eu já estou indo, bud. Venha logo, senão vai acabar, senhora McAllister.